Música Recebemos hoje aqui no nosso gabinete os empresários paulistas Marcelo e Maurício do Grupo Mussolino da fábrica Nutrivita, a fábrica do ramo de alimentício, que veio conhecer a nossa cidade para que possa ser instalada uma grande indústria na nossa região. Eles passaram uns três dias aqui, visitamos várias plantações de banana, de maracujá e eles gostaram muito do que viu, já saímos aqui com o compromisso de buscar junto do governo do estado de buscar junto com a SDR, de poder fomentar a agricultura familiar no nosso município para que a fábrica tenha matéria-prima para poder trabalhar e trazer o emprego e renda para a nossa cidade. A expectativa é de gerar até 500 empregos diretos aqui no nosso município. Já ficou agendada a nossa visita à fábrica lá em São Paulo para a gente conhecer como é que funciona e com certeza essa fábrica vai ser instalada em Poções para que a gente possa desenvolver a nossa cidade para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso povo na zona urbana e na zona rural. Poções eu te amo Poções é a cidade do meu coração A prefeitura trabalha, trabalha, mudança se vê e a gente sente E a gente sente Cuidando da nossa gente A prefeitura trabalha, trabalha, o trabalho não para e segue em frente É a prefeitura cuidando da nossa gente Prefeitura de Poções, governando para o povo Com a presença no Brasil Quem Yellow E a gente sente A prefeitura muda força Qual o tempo E o tempo A do continued O tempo